Salve galera, vingador na voz, trazendo mais uma gameplay, hoje estou trazendo parte 2 desse jogo que eu vou estar correndo com todos os corredores que eu tenho Mas antes de estar trazendo uma gameplay, eu quero fazer uma reclamação desse jogo desgraçado que tem que tirar isso que enche o saco família Se você não joga esse jogo, eu vou estar te falando aqui, uma coisa que é chata de verdade é toda hora ter propaganda Você power up, dá hora legal, você quer o passo personagem, propaganda, se você quiser depois a partir agora todas as partidas Você ganhando ou perdendo, tem 5 segundos de propaganda, você vai vendo, parece que você vê mais propaganda do que joga Beleza, agora vou estar, depois que eu fiz a reclamação, vou estar correndo aqui com todos os participantes que eu tenho Momento é 8, vou começar com o boom, perna longa da chupi Ah, agora eu entendi Ó, a velocidade dele é boa e cada um tem uma vantagem com a coisa O do boom aqui é a velocidade, e vamos embora Tem 2 galos ali Vamos acelerar Já assumi a liderança aqui, vamos embora Desculpa, eu já estou empurrando Vamos, vamos, perna longa, se embora Boa, já vou cortando aqui, vai pulando Pulando, pulando, deixa o galo, o galo, parece que tem nitro, mano Galo desgraçado Vou tentar chegar em primeiro ou em segundo Até outros corredores, beleza? Porque em segundo só ganha 4 troféus e o primeiro ganha 5, já está de bom tamanho E temos aí uns corredores que é lento demais, mano Se eu chegar em segundo já está garantido O boom, ele corre bem, o perna longa é a milhão O boom, né? Ó, acelerou, já pegou, já pegou uma distância já Só não pegar nos espinhos ali, já era, meu parceiro Só assumi agora Proteção aqui Já era, meu parceiro, aqui foi Mamã com açúcar Toma Já pegou, já acertou o segundo Olha, aí, o que é chato esse jogo? Você joga uma partida Você aperta continuar, vem propaganda 5 minutos Aí vai vir alguma opção Se você quiser ter a opção, entendeu? Aí você já vai ver vídeo de 30 segundos Isso é chato pra caceta Tem que tirar, mano Muita gente está aprendendo a jogar por causa disso Olha lá, está vendo? Se eu quiser pedra pequena Opa, pedra pequena Propaganda 30 segundos Se eu não quiser, tem de 5 segundos Do mesmo jeito Ah, jogo desgraçado Complicou Aqui tem propaganda demais Vamos com o próximo Vamos com esse urso aqui Ó, urso Dois bugaiados Vixe, a velocidade dele Só presta, manuseia a resistência Esse aqui, chegar em segundo, está bom, mano Vamos embora Vixe, tem porco Tem só aquele sorrindo ali Só com dois dentes Está aparecendo um gol Só tem o dianteiro Vamos acelera aí Ó, urso Vixe, os caras já me torrou, mano O Fido Egg já não corre em nada Os caras já acertam uma bola de fogo Chama, neném Bola de fogo Vamos, vamos Vai pegar espinho, vamos Mas ele é lindo demais Para estar com um saco de cimento Esse Fido Egg amarrado na cintura, mano Ih, eu quase pulei errado Tropa Se eu chegar em segundo, já está no lucro aqui, mano Toma Toma esse Hadouken aí, ó Open, quarto Vamos recuperar a tropa Opa, já tomou outra aqui, ó Ó, ovelha ali Bem Vamos, acelera, acelera, acelera Opa, terceiro Chegar em segundo, está bom Ah, não Ai, que burro Dá zero para ele Não, bicho Pulei bem em cima do espinho Bicho Ó, segundão tem um primeiro Segundo, tá bom Só administrar Tá bom, fome Segundão já Receba Esse urso aí não dá não, mano Urso de short Mas os caras inventam cada um Só falta lutar boxe Se pegar o pão-pão, não ganha, hein Bora, caralho Você quer ver essa porra, velho Bora, cumpade Ai, caralho Vixe Vamos embora Vamos com esse O glau Miau É isso aí Esse gato aí Será que é gato, gata? Vamos embora Vamos pulando aqui Passou pelo obstáculo Agora só administrar O filho de uma ovelha desgraçada Miserável Bem na jaca, mano Toma Toma esse Hadouk de fogo aí Xabalele Vamos embora Pula, pula Opa, mano Ima é bom, hein Vai dar aquela puxada a monstra Toma O filho de uma ovelha Tá com a imita nele, mano Nossa Ia, mano Esse cara parece que eu sou Todo mundo odeio o Chris Que os caras só tocam em mim Os bagulhos, velho Isso é maluco, mano Caralho Vixe, agora eu soltei Ia, mano De novo Ô, filho de desgraçado Vamos, acelera, acelera Pega o seu filho Tá com o tipo de palma, hein É bom tacar Opa, dá pra pegar a primeira em troca Vou tacar uma bola de fogo aqui Tome esse Hadouk Cadê? Não tem ninguém não? Vai chegar em primeiro Beleza Ui, tacaram em mim Até depois que passa largado O filho da água tá aqui em mim Nossa Ó o zoom no gato Miau Outro gato Ó, e aí você Toda essa partida que eu tô jogando É que eu cortei É propaganda direto esse jogo aqui Você vai no banheiro Tem propaganda É uns power loop que é no O pá Mas tô sem moeda ali, ó Tá vendo? Tem que ter muita moeda E eu tô sem Só com 19 Mangos Vamos com o Rufs Ô Rufs Cachorrão, hein O cachorrão tá Mais ou menos Velocidade Manusei tudo Na medida ali Vamos pôr ele mesmo Ixi Tá escadinha o bagulho Vamos embora Acelera isso Vamos Rufs Acelera, meu bom Aí se pegar Uf, sorte que eu desviei Tá caroinho, mano Esse cachorrão Tá me lembrando alguém, velho Ia, mano Errei Ele se acerta no No urso desgraçado Ah, mas esse urso é lento Dá pra me alcançar ele Só se o dele tá upado, né Ixi, mano Soltaram o Hadoukka aqui Acelera, acelera Cachorro Ixi, um já tomou Já caiu na armadilha Olha o urso Se matando sozinho Ixi, ó elefante Se voar com essas orelhas E tu lasca Toma a imã aí, Zé Opa, esse que já era então, hein, mano Ah não, bicho Vem perto da faixa Bicho Ixi, lá vem uma ovelha Toda de social aqui, mano Acelera, acelera Ah, agora Não tem chance não Já era Dá-lhe cachorrão Olha o zóis bugaiado Você é louco, mano Bola de latina Olha aí, eu pulei mais outra propaganda Vem todas as partidas Vem pra você ganhando, perdendo Vem propaganda Isso que é chato do jogo, mano Se o criador vê isso aí Tira isso aí, pelo amor de Deus Vamos com o Kiki Ele já tá com uma habilidade especial Velocidade boa Manuseio bom Só a resistência dele que é fraca Mas ele tá bom, cara Isso tem sorte de começar já Pra atacar essa banana Já no começo Ele tá com a habilidade especial É o único meu que eu tenho Com a habilidade ativa Ó, ela tá vendo o ponto de regulação Ali, de vez em quando Aparece ela Vixe, dinamite Dinamite neles Vai acertar num zero ela Toma Ô, filho da mãe Puta, eu quero pegar esse power-up da nuvem Aí, mano Que cai um raio aí O bagué Toma Tome esse raduco Terceiro, tá bom Tome esse raduco Tá, mano Se não desvia, desagiramente Eu tô caindo bem em cima Não tinha como De ter esperado Vai ser ver agora Acelera Macaquim Ô, beleza Vou dar uma segurada nele agora Com esse ímão O ímão é bom Toma Espera eu aí, filho da regra Boa Ah, tartaruga, mano Tartaruga corre muito não Ah, já tá alcançando já Ixi, você tá se matando sozinho, mano Opa, mano Peguei nitro Agora já era, meu parceiro Correndo com todos os meus corredores Se você quiser que eu tenho parte 3 Vou tá com mais corredores Faço parte 3 aí, beleza E se você curtiu o game E se você curtiu o game e não conhecia Já deixa aquele likezão Que eles estão ligados O like não é bumbum Pode dar vontade, né Top Ajuda muito Até que o Vingador, né Vamos com o Onk 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 Simbora Vamos até em primeiro aqui O cara parece que tá com o saco Se mim tá amarrado na cintura Não corre, mano Vamos Onk Ixi, ainda os caras tacando um power up aí Estagou tudo Em quinto, velho Não, bicho Vamos acelera aí Vamos embora Boa Ixi, mano Será que se eu chegar em terceiro Tá bom, mano Os caras só tão tacando power up em mim Vamos tomar essa dinamite aí, ó Opa, já peguei terceiro aqui A tartaruga Opa, já tacaram no primeiro Aí sim, tem que tacar no primeiro Pra não No quinto, não Vamos Tirou um, hein Que bom Onde Acelera, Fidania Isso Opa, aí não é bom Vou tacar um segundo aqui Tá correndo demais Toma aí, Fidania Fica parada Isso Agora só administrar, topo Não é capiga Não vou perder na faixa Opa E logo nitrão Ah, moleque Mas não dá nem tempo de usar, velho Não dá nem usar, velho Já é, boa Olha o oi esbugalhado Todos tem oi esbugalhado, mano Espin de neve Espin de neve é bom também E só ganhando aqui Deixa eu ver O oi Cara, eu vendo o oi com esse cabelo que parece que tá com a cabeça em fachada Tá parecendo o eu, topo Fui no hospital Tô com a cabeça em fachada aí, mano O pessoal tá me chamando Do múmia do chapolim colorado E de oi também Deixa eu ver ele aí, mano O pessoal não perdeu, né Tropo Sexta-feira eu tiro a faixa da cabeça Não vejo a hora Que múmia do chapolim não dá Vamos embora Acelera, Wally Boa, boa, boa Toma Faz aquele tigre lá do Da Cheetos Vixi, esse aqui é bom, hein Segundo nós se lascar agora, hein Já tomou Ah, não, não vizinha Mano, tem que arrumar essa não vizinha com raio, velho É muito roubada, meu parceiro Vamo, vamo Vamo, ovelha Mei Mei Ai Vamo Vixi, falta pouco, falta pouco Ah, não, mano Vai tomar dinamite o urso desgraçado Toma aí, ó Esse raduco Errou Errou E eu ganhei Passou zunca na orelha da Da lebre Lebre Aí, meu parceiro E vamos embora Falta com quem aqui Já tá acabando já, meu Eu tenho um oito Deixa eu ver quem que é o próximo Ah Falta o Donatel da Cracolândia ainda Vixi, olha a velocidade do maluco Ave, maria Esse aqui eu já tô vendo que eu vou passar raio Deus me livre Mano A resistência é mais ou menos E a manuseia também Mas a velocidade Que é o princípio Quase dos principais, né Troca O bagulho é Tem que correr aí, mano Tem que pegar muito nitro aí, mano Vixi, não consegui pegar nada Terceiro Cheguei o segundo Tá bom, hein Troca É quatro troféu, meu Olha aí, mano Os caras já com Tartaruga já não corre Esse vídeo agora vai congelar Pega o galo Pega esse galo Maldito Vai Pega Ai, tô sem poder, mano Não peguei nenhum Power Up E agora sim, mano Taca bem na jaca Toma Receba Isso É, que se faz Que se paga, mano Ó a gelatina Vai tacar gelatina Na sua avó Gelatina é meu ovo É Essa pegou Acelera, acelera Opa Dá pra chegar pelo menos Segundo, eu acho, hein Trompa Vixi, os caras Tá tudo perto aqui, mano Vixi Não já tomou bola de fogo Opa, o primeirão Será? Será? Troca Tá, uixi Peguei logo o imã, mano Toma Segundão já se lasca, ó Toma, toma Eita Puxa em pra todo lado Primeiro é o mesmo com O Donatello da Cacolândia, meu parceiro Cinco troféus Aí é story, mano E doze estrelas primeiro Já vou abrir uma caixa aqui pra ver que ganha Eu acho que o Donatello era o Era o último mesmo Donatello Não tem mais Falta o Caco ali, ó Eu não tenho esses daí, tropa Se vocês quiserem a parte 3 Até chegar lá Eu acho que já tô com todos desbloqueados Beleza? Vou finalizando aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficam todos com Deus Abraço do Vingador Fui, fãi Fui, fãi Fui, fãi Fui, fãi Fui, fãi Fui, fãi Fui, fãi